E aí galera, vamos começar mais um vídeo. Como sempre, eu falo pra vocês, né? Se inscreve no canal, dá like, ajuda o canal a crescer e vamos nessa. Neste vídeo aqui eu vou estar ajudando vocês a tirar aquela velha dúvida em relação à legalização de carro. Já fiz vários vídeos aí no canal falando, já mostrei vídeos aí. Eu indo lá, levando meu carro, levando carro de amigos lá pra legalizar, mostrando todo o processo. Mas, ainda restam algumas dúvidas. Então, de forma prática eu já tenho vídeo. Vou falar agora aqui toda a forma teórica. Galera, não lembro a questão do preço. Até porque já tem mais ou menos, deixa eu ver, que eu legalizei meu carro. Galera, deve ter tempo volta aí de uns 6 meses, 7 meses. 6 a 7 meses ou mais, que eu legalizei meu carro. Não me lembro exatamente. Mas, eu não tenho como passar pra vocês em relação a preço, porque eu não pesquisei pra dizer a vocês assim, um valor exato. Mas eu vou dizer mais ou menos o valor que eu gastei. Um valor total que eu gastei, que já serve como base pra vocês. E tem amigos que legalizou recentemente e praticamente gastou o mesmo valor. Então, acredito que os valores não se alteraram. Mas, se vocês querem saber em relação ao preço, tudo que eu gastei de forma detalhada, só assistir o vídeo aí, onde eu tô legalizando um carro, que vai tá aqui um cardzinho aqui do lado aqui, que vai levar vocês a esse vídeo. E lá eu falo pra vocês, eu tô com as notas na mão, mostro pra vocês cada preço que eu gastei. Mas, vamos lá. O que é que a galera me pergunta em relação a legalização de carro? Pô, meu carro é filmado, meu carro tem escapamento e tudo mais. Consigo legalizar? Galera, vamos lá. Vou falar de forma o que o Inmetro vai exigir de vocês. E vou falar pra vocês o que pode acontecer na prática. Vamos lá. Se o seu carro tem escapamento preparado, o Inmetro deve passar vocês em um teste de avaliação de ruído do seu carro, de escapamento. Lá eles vão medir a quantidade de decidez, tudo certinho, pra ver se seu escapamento se enquadra nos limites de lei. Mas, você não vai ser proibido de fazer o Inmetro por causa do escapamento. Chapeamento não é permitido. Chapeamento não é permitido. Ponta de eixo não é permitido. Corte de longa ainda não é permitido. Nada disso é permitido pelo Inmetro. Mas, tudo vai depender também de como foi feito o trampo no carro, como é que foi feito o serviço. Porque tem serviços e a depender da adaptação foi tão bem feita que os caras lá nem percebem a adaptação. Mas, galera, também as pessoas que fazem a legalização não é ingênua da situação. Os caras entendem com essas adaptações feitas pela gente que gosta de andar carro baixo. E eles vão olhar pra ver se foram feitas essas adaptações. E é tudo registrado em foto e em vídeo também. Galera, vamos lá. Agora é o que eu falei. Isso é o técnico, né? Porque lá, de forma técnica, você vai chegar com o seu carro, vai apresentar o carro pra pessoa que vai fazer a expressão. De antemão, ele vai te exigir triângulo, ele vai te exigir macaco, vai te exigir estepe. Aí eles vão fazer esses testes de triângulo, tudo certo? Pra ver se tá funcionando, chave de roda. Depois eles vão pegar uma maquininha lá, um painel, né? Que bota na frente de cada farol do carro. Vai testar farol de milha e farol principal. Se seu carro não tem farol de milha, não usa. Meu carro tem farol de milha, eu testei. Mas eu garanto a vocês, se o farol de milha de vocês não estiver funcionando, ou um só tá funcionando, só pega uma fita isolante lá, passa nos farol de milha lá, tampando os farol de milha, acabou. Meu carro, no caso, ele tem seta no retrovisor. A seta do retrovisor não tava funcionando um lado, porque minha seta quebrou, né? E passou água e acabou queimando a seta. Aí o que é que eu fiz? Peguei uma fita cinza ou preta, né? Você passa lá no... passei lá na seta. Como meu carro é prata, peguei uma cinta tipo de protagem quase no carro, passei lá nos dois LEDs dos retrovisores, porque se um queimou, você vai ter que tampar os dois lados, né? Aí fechei os dois lados. E aí falei pro inspetor lá, né? Apresentei ele lá, falando que... O carro já tava tudo ok já, que ele poderia levar o carro pra inspeção, mas não relatéi a ele que o meu farol de milha seta não tava acendendo, simplesmente apresentei o carro a ele, o carro com um bom estado já pra fazer o... Como é que se chama a inspeção? Meu carro, galera, tava com ponta de eixo quando eu fiz a vistoria. Passou. Por isso que eu tô te falando. Depende de onde você vai fazer a inspeção de lugar pra lugar. Tem lugares que é bem exigente, os caras vão reparar lá e reprova, porque realmente não pode. Mas meu carro passou. Meu carro não tinha chapa. Meu carro só tava com a ponta de eixo. E as rodas eram 18. Mas eu cheguei lá no lance das rodas. Aí pronto. Eles vão fazer a inspeção de estepe, macaco, triângulo e depois farol. Essa foi a sequência que passou no meu carro. Depois disso, vai pros roux, onde vai testar frenagem do carro, vai testar trava de mão, vai testar carga de amortecedores, nivelamento do carro, tudo nesse roux. Sai, o cara vai lá, entra debaixo do carro com a lâmpadazinha, faz a foto debaixo do carro. É feita a foto debaixo do carro. O carro sai. Depois que o carro passa por esse processo, eles vão lá e olham a parte de pneus. Qual é a parte que eles olham de pneu? Marca. Qual é a marca do pneu, se todos os pneus são da mesma marca. Padrão de pneu. Eu não sei se o carro precisa ter dois pneus na frente iguais e os dois pneus traseiros pode ser de outra marca. Mas tem que ser... Eu acredito que os quatro tem que ser iguais. Mas se tiver um diferente, eu acredito que tem que ser tipo... Os dois da frente tem que ser da mesma marca e os dois traseiros tem que ser da mesma marca. Então, vamos lá, já. Novamente voltando. Deixa eu explicar também a vocês aí por que vocês talvez devem estar falando aí porque toda hora eu mexo no ouvido. Porque eu mexo... Galera, acabei de chegar do trabalho. Então eu estava com um fone de ouvido, protetor e colar. Então acabei de tomar banho também. E aí acumulou um pouco de água pela questão de eu estar com um fone, um abafador também. Aí toda hora eu passo no ouvido porque dá uma coceira. Quem usa sabe. Quem usa sabe. Demora um pouquinho depois que a gente tira ele pra ele ficar de boa. Ficar tranquilo. Mas eu acabei de tirar. Acabei de tomar banho. Então estou meio agoniado ainda. Então por isso que de vez em quando eu passo aqui, arrasto a mão aqui no pescoço aqui por causa da farda do trabalho. Então vai desculpando. Mas enfim, galera. Voltando lá pro assunto. Meu carro passou com a ponta de lixo e passou com as rodas 18 com o perfil... Não, foi 18 não. Meu carro passou com as rodas 17 com o perfil alto lá. Foi de um passeio. Mas não porque não pode, galera. Porque é a roda que eu estava usando no momento. Foi na época que eu estava sem as rodas ainda do que está no carro. Eu estava com as rodas mas não estava com os pneus. Então aí fiz essa legalização com as rodas de um brother que eu peguei emprestado. Mas eu também mostrei a vocês aí em um vídeo eu legalizando o Prisma com roda Starla 7 e perfil 16540. Roda com a borda pra fora. Passou. Por que, galera? E o Prisma também estava com a ponta de lixo. Não, não estava com a ponta de lixo. Estava? Não lembro, galera. Estava com a ponta de lixo ou não estava? Não lembro. Mas estava com a roda de 18. Porém, o Prisma as rodas, por mais que sejam talú, a Heratala 7 e estava com o perfil fino e a roda com a borda um pouco pra fora ela não estava saindo da caixa de roda. Lá eles não aceitam que a roda saia pra fora da caixa de roda. Aí já é mais complicado pra passar na avaliação deles lá. Possa ser que em alguma região consiga passar. Pelo menos lá não passa onde a gente fez. Elas estão pra dentro da caixa de roda tá ok. Se passar, não passa. Mas passou na legalização. Deixa eu ver mais o que eu tenho que passar pra vocês aí. É que eu não lembro mais o que que eu chovei. Ah, gasto. Gasto total, gastei 700, 700, 700 e alguma coisa. Não concordo. 750 na verdade. Isso já incluindo já combustível. Então o processo, toda a legalização foi 600 em alguma coisa ou foi 620, 630. Não me lembro muito bem. E mais a combustível, não sei o que tal. Sei que gastei quase 700 e alguma coisa. Pagamento lá. Aceita cartão. Vestoria foi 350. Processo. Os processos lá eu não lembro. Detalhado. Como eu falei pra vocês. Se vocês querem saber o processo todo só assistir o vídeo lá que eu expliquei os valores tudo certinho. Mas acho que é só, galera. Algumas pessoas me perguntaram. Eu acredito que eu já falei nesse vídeo aí já. Se caso tiver alguma dúvida só comentar aí que eu vejo o comentário de vocês e vou responder em caso de qualquer dúvida. mas eu acredito que só. Só foi isso mesmo. Ah não. Teve umas pessoas que perguntaram se podia fazer o processo com som. Não. O carro tem que estar vazio sem nenhum peso em mala até mesmo pra facilitar o acesso do step. Então não pode ter nenhum peso na mala. E deixa eu ver o que mais. Tem que apresentar nota fiscal. Em alguns lugares exige nota fiscal em outros lugares não exige nota fiscal. Depende também do local que vocês forem fazer a legalização de vocês. Pelo menos na que eu fiz em Simons Filho não me exigiu a nota fiscal. Mas tem lugares aí que existem que algumas pessoas já me falaram. Mas também se você não tiver nota fiscal é fácil vocês conseguirem. Só falar com a própria pessoa que vocês compraram a suspensão aí que o cara faz o corre pra conseguir a nota fiscal lá. Porque a nota fiscal não precisa estar no seu nome. Então tá ok. Mas valeu. Próximo vídeo e eu passo mais informações pra vocês em relação a isso aí caso vocês tenham dúvida. E não se inscreve. Se inscreve no canal, dá like, ajuda o canal a crescer e fui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto